Por volta das sete e meia da noite, um acidente foi registrado no centro de Pato Branco, no cruzamento entre as ruas Tocantins e Iguaçu. A colisão foi entre um Corsa Classic e também um carro HB20. A condutora do Corsa teve ferimentos leves e foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.